Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fazer a última análise do portfólio, fechamento incrível na corrida de ontem. Então temos aqui a Engie, infraestrutura elétrica, operação super alinhada, tem ali a TAG de transporte de gás, Trading, que faz muito mais para ganho de inteligência de mercado e capacidade de lidar com a própria oferta de energia, geração e transmissão de energia, agora sem termoelétrica de carvão, que eu acho ótimo. O outro trimestre alinhado com a tese, com continuidade da operação, com continuidade da forma de operar, os resultados, um delta pressionado, os ajustes vão ser vistos quando a gente chega ali no dual diligence, não incomoda. Alguns novos investimentos, que é bem interessante, e no que tange hidrogênio verde, a temporalidade da coisa parece ter dado uma distanciada. Eu estava bem empolgado com a possibilidade de hidrogênio verde entrar um pouco mais forte na linha de investimentos, não acho que é o caso, acho que deve ter alguma relevância para a operação eventualmente lá na frente, com algum tempo. Me passou essa ideia. O horizonte fica mais alongado na minha cabeça para esse tipo de coisa ter de fato uma relevância. A operação não é negativa, é só que não é uma expectativa que eu tenho mais para o curto prazo. Além disso, a gente teve justamente a venda da Pampassu em setembro, como vocês podem ver na matéria na tela, está saindo completamente do carvão. Viva! Tchau, Jorge Lacerda! Tchau, Pampassu! Muito positivo para a operação. É algo que a gente vem acompanhando e esperando que acontecesse há algum tempo já. A política de comercialização de energia na tela, só para a informação, a mesma questão de sempre, de deixar um delta ali desalocado para poder lidar com qualquer intempérie que a gente tem no meio tempo. A gente teve, por exemplo, uma crise hídrica há tempos atrás que justifica esse tipo de atitude. Pause para quem quiser mais detalhe. A gente segue com o acompanhamento da operação. A abertura das operações em expansão e novas na tela. Mão no teclado para o pause para quem quiser entrar em detalhes. A Santo Agostinho, projeto eólico inicialmente, está passando por questões de supply chain, de cadeia de suprimento, que deve afetar marginalmente a rentabilidade do projeto. Ainda assim, isso tornará um projeto tranquilamente rentável, mas um delta a menos, dado essas questões de cadeia de suprimento. A novo estado na sequência de transmissão. A Garela Azul, como falado, não vigora mais aqui, dado que está terminada. A última vez que a gente falou dela, já comentando isso, foi no trimestre passado. O novo lote, proveniente do leilão em janeiro, que a gente tinha comentado, deixe de ser, se não me engano, lote 7. E agora, com o nome, com toda a pompa e circunstância, de Gavião Real, que é mais um projeto de transmissão da operação. A gente tem mais um novo projeto eólico, Serra do Assuruá. Diga de passagem o nome Assuruá. Aquela região deve ser cataventa até dizer chega, porque a Ômega Energia tem várias Assuruás. A gente está construindo Assurá 4 e 5. Então, aqui, Serra do Assurá, previsão de início da construção em 2023. Início gradual da operação lá para o segundo semestre de 2024. Então, projeto para frente, mas bem positivo. A geral, com novidade, hidrelétrica. Tem um embrólio antigo, comentado nas análises anteriores, com a Engie francesa. Agora começou a operação a gerar caixa. Está gerando caixa já a partir desse período. Traz à tona, justamente, a discussão de transferência da Engie França para a Engie Brasil, aqui da matriz, para a nossa controlada aqui. Está coordenada por mediadores independentes das partes relacionadas. Justamente para evitar que a gente possa ter algum tipo de questão ali de governança, de conflito de interesse entre a operação francesa, que é a nossa controladora aqui. Outros projetos em desenvolvimento, para dar uma visão, em desenvolvimento, para dar uma noção. Na tela, todos com implementação, sempre mediante a viabilidade econômica, financeira. Nenhum deles vai ser feito. Qualquer negócio fica na gaveta. Nenhum deles vai ser feito, se não estiver, é interessante. A gente passa por um do Dildjins tranquilo. Os destaques na tela, para abrir o apetite, para quem quiser dar um pause e ler. A receita operacional líquida com uma queda de 18,9% versus o período do ano passado, principalmente pelos efeitos do regime de reconhecimento de receitas de transmissão. Está explicado mais a fundo dentro do release, mas é um rolo, o animal, não vejo por que ficar aprofundando aqui. Está ajustado no EBITDA. E a gente passa justamente para o EBITDA, onde eu tenho um EBITDA ajustado em uma queda de 15,7%, mas esse não é o retirando da questão do EFRS da transmissão, esse é o ajustado. Para não recorrentes, a margem vai de 50,1% no mês do ano passado para 52,1% nesse período. Retirando o EFRS de transmissão, e preferencialmente retirando a moto que passou, a gente tem um aumento no EBITDA de 7,3%. O lucro líquido ajustado com um crescimento de 17,2%, retirando aquela questão toda de transmissão do EFRS, do EFRS de transmissão, seria um crescimento de 97%, como informado na teleconferência. Mas, novamente, só a título de curiosidade, 17,2%, está super tranquilo, eventualmente isso aqui equilibra. Resultado é resultado alinhado. A alavancagem com leve redução vai a duas vezes da liquidação de EBITDA, versus 2,1 vezes que a gente teve no segundo trimestre de 2022. O caixa em 3,76 bi cobre com folga o curto prazo do cronograma, como a gente vê aí na tela. O cronograma é esse que não preocupa. O custo de carregamento tem uma forte redução, dado a indexação ao IPCA, vai a 12,3% versus 15,8% no trimestre anterior. Isso daí, tudo, como sempre, a oscilação zero preocupante, dado que o contrato de venda são atrelados ao IPCA e formam ali um hedge natural para esse tipo de oscilação. Então, nada preocupante. O CAPEX, na tela, mostrando ali um forte planejamento, quando eu penso médio e longo prazo, os próximos três anos, especialmente, a gente tinha uma posição vazia ali agora, já todo engatado. A minha posição está aqui do lado, eu gosto do ativo no portfólio, acho que torna ali o portfólio diversificado, e a própria operação aqui tem diversificação em várias partes do setor de energia, de infraestrutura energética. Os resultados são sólidos. Investimento e diversificação constante da operação é bem positivo. A saída do carvão é mais do que interessante, é positiva, é tudo o que eu precisava. A possibilidade de hidrogênio verde, positiva, mas com expectativa alongada, nada que eu espere no curtíssimo prazo. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba Investi com Sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre eu estou tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a ver essa bolsa, opera como é o detalhe, um grande beijo a todo mundo e até compondo a tese, possivelmente um bem pra falar do Haddad, e a gente vai conversando aí. Valeu galera, beijão!